E quando o imperador Schneemann e o reino de Elmorden cresciam e prosperavam, a região de Grácia do outro lado do mar ainda retumbava de turbulências. A geografia de Grácia era variada e perigosa, e enquanto muitos grupos de humanos lutavam pelo controle, nenhum poder forte emergiu para unificar o governo. Pequenos reinos pontilharam a paisagem, reivindicando parcelas de terra como suas, e conduzindo pequenos conflitos e batalhas maiores enquanto lutavam pelo domínio. Chegou o dia em que o forte exército de Elmorden invadiu a terra através da ponte do mar ocidental, e os reinos de Grácia foram forçados a se aliarem em sua própria defesa. Grande parte da realeza e da aristocracia da terra foram mortas no processo. A aristocracia sobrevivente cresceu em poder. No final, a invasão de Elmorden foi repelida, mas serviu para criar uma fundação para um reino unificado de Grácia. Este reino foi chamado de Perius. Depois disso, Perius e Elmorden ficaram presos em uma luta contínua pela dominação. Elmorden, que havia estabelecido um reino unificado e possuía grande poder militar, era muito superior. Mas Perius tinha vantagens próprias. Primeiro, o mar que separa os reinos limitava os caminhos de Elmorden para atacar. Também de grande importância, o povo de Perius possuía relíquias poderosas deixadas para trás pelos gigantes, que poderiam ser usadas para sua vantagem militar. Mesmo com seu poder esmagador, no final os militares do reino de Elmorden não conseguiram conquistar Perius.